Saque aniversário do FGTS. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, mas conhece os detalhes? Bom, ele é um dinheiro extra que pode chegar em boa hora. Ele é uma modalidade de saque do fundo de garantia para quem tem saldo no FGTS, que são aquelas pessoas que trabalharam com carteira assinada. Ele começou a vigorar em 2020. Eu vou te contar mais detalhes sobre o funcionamento do saque, os valores e o calendário depois da vinheta. O saque aniversário é uma alternativa ao saque tradicional do FGTS, que é liberado quando o trabalhador faz a rescisão de um contrato. Ao invés disso, é possível sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente no mês de aniversário. Mas vale dizer que isso é opcional. Mas se por acaso você optou pelo saque aniversário e deseja mudar, saiba que é possível após dois anos. Para quem decide pelo saque aniversário, saiba que é possível mexer no dinheiro que existe no fundo de garantia em algumas situações previstas em lei, como por exemplo a compra de um imóvel. Para escolher a modalidade de saque aniversário do FGTS, é preciso ter carteira assinada ou dinheiro no fundo de garantia. Ah, e é preciso optar pela mudança. Então, se você não escolher o saque aniversário, a modalidade de saque rescisão continuará ativa. Existem algumas formas para realizar a mudança de saque rescisão para saque aniversário. E são elas ou pelo aplicativo da Caixa, ou pelo site da Caixa, ou uma agência da Caixa Econômica Federal. E para quem é correntista, além dessas opções, também é possível realizar a mudança pela Internet Bank. Pronto, após fazer a mudança para o saque aniversário do FGTS, é só aguardar a liberação do dinheiro. Existe um calendário com as datas e eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Mas atenção, se o trabalhador não fizer o saque até a data que consta no calendário, esse valor volta automaticamente para a conta do FGTS. E quanto ao valor? Quanto eu posso sacar? Bom, se você optou por um saque aniversário, saiba que você pode retirar uma parte desse saldo, que será somado a uma parcela adicional. Por exemplo, uma pessoa que tem um saldo num fundo de garantia de R$ 9 mil, vai cair numa alíquota de 20%, o que corresponde a R$ 1.800. Além desse valor, existe o acréscimo da parcela adicional, que nesse caso é de R$ 650. Então, o valor disponível para saque fica em R$ 2.450. Vale lembrar que o valor da alíquota e da parcela adicional vão depender do saldo na conta do FGTS. Para finalizar o vídeo, vale dizer que as pessoas que optaram pelo saque aniversário do FGTS não vão poder retirar o valor total da conta do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Nessas situações, a pessoa acaba recebendo a multa recisória de 40% paga pela empresa, mas o valor que fica na conta do FGTS não pode ser retirado, já que a pessoa optou pelo saque aniversário. Só para reforçar, quem opta pelo saque aniversário do FGTS pode sim fazer a movimentação do saldo em casos específicos previstos em lei, como por exemplo, a compra de um imóvel, como eu citei anteriormente, em casos de aposentadoria e doenças graves. Bom, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o FGTS, vale a pena pensar se é uma boa opção para os seus objetivos e para a sua realidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades sobre o universo financeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho